Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca! Nunca na sua porca-vida, né? O canal tranquilo? Então, a nossa comunidade do YouTube, a gente sempre deixa alguma postagem, juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo, nossas redes sociais. Então, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apois e temos nosso conto também, para quem quiser nos ajudar. Tranquilo, é isso aí. Sempre com Deus, Pátria, Família e Liberdade por um Brasil melhor. Valeu! É isso aí que dizia, tem um escritor na época que dizia, esquerda e direita unidas jamais serão vencidas. E foi isso que aconteceu. Então, hoje em dia, gente, não existe mais esquerda. A esquerda toda trabalha para o mega capitalismo internacional. E não tem uma ideia que vá contra eles. Nada. Toda, vamos dizer, argumentação econômica, pró, proletária, acabou. Não existe mais isso. Não há, de certo modo, ela também não se diferencia dos libertados. Bom, os libertados entram aí em que? Libertados e liberais. Eles estão encarando a nova situação em termos do antigo conflito de economia estatal e economia de mercado. E na nova situação, o conflito não existe, absolutamente. Os dois estão irmanados. Porque a finalidade é o controle social. Não é o controle da economia, é o controle social. Vocês não ouviram o Ciro Gomes? Eu quero o controle social. Ele diz, eu quero o controle social e o fim dessa moral católica. Este é o programa da Escola de Frankfurt. E este é o programa da esquerda internacional e dos mega capitalistas. Ou seja, é contra isso que nós estamos lutando. O nacionalismo que volta a erguer sua cabeça depois de tanto tempo, é um nacionalismo diferente dos nacionalismos antigos, que era o nacionalismo revolucionário. Este é um nacionalismo de autodefesa apenas. O antigo nacionalismo, ele naturalmente se desenvolvia em agressão imperialista. Porque era a minha nação acima da sua. Isso acontecia na época de expansão econômica das nações. As nações estavam crescendo, sendo enormemente poderosas. Então, eles queriam mais espaço. Ou não, nós estamos um nacionalismo de autodefesa. Estão nos tomando tudo. O esquema globalista, aliado à esquerda internacional, está nos tomando tudo. E nós queremos preservar aquilo que a gente tinha antes. Então, é um nacionalismo totalmente diferente que requer estudos em separado. Muito bem. Ao eu explicar isso para vocês, eu estou consciente de que todos, 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 os analistas políticos da Universidade e da Mídia não entendem nada disto. Nunca enxergaram um centímetro disto. E é muito fácil, quando aparece, vamos dizer, uma nova explicação das coisas, uma descrição um pouco complexa que, vamos dizer, abala ou vai contra as suas crenças grupais, das quais você precisa, para sustentar a sua personalidade vacilante, o seu ego quebradiço, ah, você diz, isso é loucura, isso é teoria da conspiração, quer dizer, a reação do sujeito que está intimidado por uma verdade que o assusta, que vai infinitamente acima da sua compreensão. E isso está acontecendo, gente. Então, no Brasil de hoje, o que existe é uma disputa entre a consciência desses fenômenos e a inconsciência geral que nos cerca. Este é o problema. E vocês estão colocados bem no meio disso e vocês sabem aonde vocês estão no meio disso. Sabem qual é a sua função. Vocês têm que aprofundar isso, conhecer profundamente, e mostrar às pessoas que é realmente isso que está acontecendo. Se você sai da compreensão disto, só lhe resta você se apegar a eslogans e estereótipos. Eles vivem num mundo de palavras, num mundo ilusório. Ora, vivendo num mundo ilusório, vocês se condenam à derrota, evidentemente. Mas acontece que a sua derrota não é para ser celebrada. A autodestruição do PT e da esquerda nacional não é para ser celebrada porque ela é a autodestruição do país inteiro. Estes caras ficaram no poder 40 anos e só fizeram besteira, meu Deus do céu. Nós vamos celebrar isto? Ah, eles nos ferraram, eles nos levaram à falência. Olha que maravilha. Agora vamos vencer a eleição. Claro, vencemos a eleição, mas não teria sido melhor se nada disso tivesse acontecido? Não teria sido melhor que a gente tivesse um rodízio partidário normal em vez de ficar 40 ou 50 anos sob o domínio da esquerda? Hoje mesmo eu estava lá vendo de novo aquele vídeo em que o Lula celebra o fato de que nas eleições brasileiras só havia candidatos de esquerda. e ele acha isso a perfeição da democracia. Graças a só ter havido candidato de esquerda que veio petrolão, mensalão, BNDES, criminalidade ascendente, destruição da educação brasileira, tudo isso porque não havia quem os contestasse. Agora, aos poucos aparece alguma oposição a eles, mas esta oposição já vem viciada pela linguagem que lhe foi imposta. Hoje mesmo eu estava lendo um livro que o sujeito está tentando desbancar os mitos contrários à Inquisição. Muito bem, alguém precisa fazer isso. Só que toda hora ele usa os termos do vocabulário do inimigo, como por exemplo homoafetivo. O dia que eu disser homoafetivo, você pode me jogar na privada e puxar a descarga. Porque esse termo foi feito para escravizar você. Homoafetivo é a relação que existe entre eu e o Pedro, por exemplo. Nós estamos aprendendo o mesmo sexo, existe uma afeição entre nós. O pessoal que existe não é isso. É homossexual. É porque tem relações sexuais. Porque se não houver relações sexuais, então qualquer amizade é homoafetiva. E se nós consentimos em chamar, vamos dizer, está lá uma suruba de 40 homens. Eu tinha um aluno que ia na sauna do Hotel Danúbio e fazia um negócio chamado Navio Negreiro. Eram 40 homens pelados, uns comendo os outros, dentro de uma sala escura. Isso é homoafetivo? Eles tinham grande afeição uns pelos outros? Não, eles não se conheciam. Era simplesmente um negócio que se decidia entre pintos e cus, gente. Isso é afetivo? Eu vou chamar isso de afetivo? Se você faz isso, você já cedeu tudo. Nunca usar esse vocabulário. Nunca. Agora, se é esse o único vocabulário que você conhece e se você tem menos de 30 anos, esse é o vocabulário que você tem, você vai acabar caindo nisso. Por quê? Porque você não sabe a história anterior. Você não sabe de onde você veio. Você não tem consciência da articulação de sua biografia e o tempo histórico. Estão entendendo? Muito bem. Vou fazer uma pausa. Daqui a pouco nós vamos ver com as perguntas. Alô, por favor. Se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então, vamos lá. Aqui tem uma pergunta do Petrono Cansado. Cansado, como se se diga. Entrei alguns meses do curso e queria agradecer. Seu texto de aula, além de contribuir para qualquer indivíduo, posso buscar a ver a informação para si, provocar um e-mail efeito colateral que não sei explicar. Também não sei. Passei a escrever textos. São experiências que tive em versos. Ele quer saber se pode mandar para mim. Pode mandar. Não garanto que vou ler na hora, mas certamente vou ler e comentar alguma coisa. Não imediatamente. Aqui, Luiz Carlos de Moura Júnior. Queria saber a sua opinião sobre a medicina tradicional, medicina alternativa. Ou seja, se há elementos de verificação da realidade. Olha, existem tesouros na medicina tradicional. Enquanto eu morava no Brasil, eu sempre tive uma espécie de lista telefônica dos melhores praticantes de todas as áreas da medicina tradicional. e eu comecei a fazer isso porque eu li um livro em três volumes chamado Tous les moyens de guérir, Todos os meios de curar, que é quase um dicionário das medicinas tradicionais. Recomendo muito, não lembro o nome do autor, mas pelo título você acha, se lê francês. Recomendo enfaticamente esse livro, para você ter ideia da abrangência do que se chama de medicina tradicional. Porém, ainda nos anos 80, o Ministério da Saúde começou a querer sambarcar e burocratizar as medicinas tradicionais. O que certamente ocasionou a degradação de muitas delas. E hoje, eu não acredito que haja na praça tanto os gênios dessa área de atuação quanto havia nos anos 70. Luiz Carlos de Moura Júnior. Gostaria de deixar aqui um relato sincero. Na universidade que ingressei no curso de Direito do Paraná, tem regulamentos explícitos e anteriores à lei da inclusão do nome social e uma matéria que foi inserida há pouco tempo que se chama Relações Sociais, que, ao meu ver, serve somente para incutir na meio dos alunos ideias que ele disse convencer-os de que estariam propondo um debate honesto. Sendo que, ao contrário, e na sua apresentação do seminário, nem se diga porque passei por uma experiência em que o professor de Sociologia, que era o mesmo de Filosofia, a nós era imposto o dever de apresentar esse seminário que era o contrário ao nosso modo de ser e pensar. Olha, nunca aceite isto. Se um professor lhe sugere uma experiência que vai contra os seus valores, as suas crenças, os seus sentimentos, você tem a obrigação de processar o cara por constrangimento ilegal. Porque está provado que, se alguém faz uma experiência contrária a seus valores em 80% dos casos, vai mudar de valores. Porque isto cria um negócio que se chama dissonância cognitiva. Então, a dissonância cognitiva induzida por um professor é um crime, um crime contra a sua integridade, contra a sua consciência, contra a sua posse de si mesmo e contra todos os direitos humanos. O professor que faz isso, o lugar dele é na cadeia. Presta bem atenção. E o professor que faz isso, ele não é o coitadinho que está sendo perseguido. Ele é o opressor. Ele é o cara que impõe, vamos dizer, a sua autoridade e o seu poder de censura para não permitir que você conte lá fora o que ele está fazendo dentro da sala de aula. Essa gente tem que ser escorraçada do ensino público. Luiz Carlos de Moura Júnior. Professor, o senhor disse que não podia confiar de maneira alguma na grande mídia que teríamos de averiguar os fatos pelas suas fontes. As documentos de fonte primária, a indagação que me vem à mente é o seguinte. Quais os meios para obter as informações sem contar com a imprensa nacional? Bem, nós temos o seguinte problema. Em geral, os documentos de fonte primária só vêm a público muito tempo depois. Isso quer dizer que só podemos conhecer a verdade sobre coisas que se passaram 20 ou 30 anos atrás. Mas como essas coisas que se passaram 20 ou 30 anos atrás ainda exercem a sua influência no dia de hoje, você não vai estar tão desatualizado assim. Por exemplo, se você perguntar quantas pessoas leram as atas do Foro de São Paulo que eu publiquei no Mídia Sem Máscara nos anos que eu não publicamos aquilo. 2004. 2004. Antes de 2004. Até hoje a maioria não sabe daquilo. Quem leu os dois discursos que o Lula fez no Foro de São Paulo? Um no 15º aniversário e outro não lembro o quanto. Onde ele confessava as atividades do Foro de São Paulo feitas em parceria com governos comunistas e com organizações criminosas como as Farc. Ninguém leu. Então, agora, eu não posso, toda vez que eu falo disso, citar o mesmo documento um milhão de vezes. Daí veio o engraçado. Ele dizia, ele faz citações sem fontes. Ele dizia, não sou obrigado a repetir a mesma fonte mil vezes. Eu mesmo publiquei isto. Meu Deus do céu. Eu fiz mais do que citar a fonte. Eu publiquei no Mídia Sem Máscara. Que depois, graças a esses celerados da Rádio Vox, o Mídia Sem Máscara parou de circular graças a esses camaradas, que só vem o seu interesse, só vem o seu bolso. Está certo? E conseguiram paralisar o mais importante órgão de mídia alternativa que existia no Brasil. Essa gente trabalha para o PT. Está certo? Trabalha para os comuno larápios. Está certo? E vão ter que responder na justiça e pagar pelo prejuízo que causaram a nação inteira. Ouviu bem, seus fulano de tal? Hã? Voltar aonde? Ah, sim. O Mídia vai voltar a circular. Adriana Gózzi. Fiz o seu curso de filosofia da ciência, agora estou no seminário. Eu sou bióloga e trabalho com células-tronco. Dentro de tudo que foi explicado sobre ciência, como não ser uma cientista medíocre? Esta é a grande pergunta. Porque no começo do século XX não era assim. No começo do século XX havia uma multidão de cientistas com uma consciência filosófica agudíssima, muito bem formada, capaz de analisar os conceitos. Hoje em dia só tem imbecil. Outro dia um rapaz não veio me dizer que eu estudei biologia celular e o consciência é que as raças não existem, porque elas são apenas o efeito de causas ambientais. Eu digo, mas escuta, como é que a causa ambiental pode produzir uma coisa que não existe? Porque você não sabe fazer uma frase sem dizer uma estupidez monstruosa. Note bem, nenhuma ciência, preceito óbvio, nenhuma ciência em particular pode dizer que um objeto não existe. Ela pode dizer apenas que com os métodos que nós são próprios não conseguimos localizar esse objeto. Talvez uma outra ciência consiga. Ora, se as raças são frutos de influência ambientais, então elas são um problema, vamos dizer, ecológico, ecossistêmico, qualquer coisa assim, mas dizer que aquilo que é ecológico não existe, de como? Isso é a mesma coisa que dizer que a diferença entre lobos e cães monobésicos não existe, porque ela é fruto ambiental. quer dizer, biologicamente não conseguimos descobrir um cromossomo, e digo, porque não tem o cromossomo, quer dizer que a coisa não existe. Ele diz, olha, eu vejo aqui, eu vejo um preto e um japonês, eu estou vendo que eles são diferentes. Se não for um cromossomo que causou isso, foi outra coisa qualquer. O uso da expressão raça não pressupõe a origem biológica ou ecológica da raça, pressupõe apenas uma diferença visível ao olho nu. Isso é mais do que suficiente, para você saber que aquilo existe. Agora, negar a existência de uma coisa baseada na impossibilidade que os métodos de uma ciência particular têm de apreendê-lo, é o fim da picada. Isso é a mesma coisa que dizer que o tal do ouvido musical não existe, porque nós não somos capazes de, não tem um órgão na orelha que diferencie. Ora, como é que um sujeito adquire um diploma de ciência sendo burro desse jeito? Hoje em dia, isso é norma geral. Vira como as pessoas leem o que eu escrevo. Eu disse o seguinte, quando o Newton cria a mecânica, a física mecânica atual, ele gera a filosofia mecanicista, a qual emburrece um montão de gente. Como é que os caras leem? Ele diz que Newton é burro. Quem foi que leu assim? Cientistas, físicos, biólogos, engenheiros, não foi nenhum valedor de rua, é assim que eles leem. Veja, discussão com gente de ciência, o cara começa assim, eu sou professor de física no Raikoparta, o Chica já começou mal, eu já sei que vem besteira. Eu sou médico, eu sou biólogo, já sei que vem besteira. Por quê? Todo o ensino dessas disciplinas foi profissionalizado. Ele não é, o ensino não é feito para desenvolver intelectualmente o indivíduo, mas para lhe dar uma licença de exercício profissional. Então, virou tudo escolinha profissionalizante. E não há mais o trabalho da inteligência. Se você ver, eu ainda conheci no Brasil médico, cientista de outra época, que tinham verdadeira substância intelectual, tipo César Lattes, Carlos da Silva Lacares, eu conhecia esses caras, porra. Isso existia antigamente. Eram pessoas com quem você podia discutir ideias do que eles tinham. Agora, essa gente de hoje, bicho, você vê, os caras têm a ousadia de chegar para mim e dizer, ah, mas você não tem currículo Lattes. é claro que não. Se você tem um currículo Lattes, em 50% dos casos ele é um atestado de analfabetismo funcional. Por quê? 50% dos formandos e formados são analfabetos profissionais. Por exemplo, se você tem o seu currículo lá, 50% das possibilidades de que você seja um analfabeto funcional. E os outros 50% das possibilidades, o que isso prova? Não prova nada, porque você também pode ser analfabeto funcional. Não está provável que você seja sequer um bom leitor. para que eu vou querer ter o meu currículo nesta porcaria se eu tenho referências dos maiores intelectuais escritores brasileiros que nenhum desses caras do currículo Lattes tem. Currículo Lattes é o seguinte, eu publiquei um artiguinho numa revista tal, 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 tal. É só isso? Quer dizer, os caras não têm sequer o critério de julgamento, você sabe, da escala de valores na vida intelectual, eles não têm isso, meu Deus do céu. Como é que podemos discutir com essa gente? Toda hora aparece, por isso que aparece esse cara e diz, ah, eu vou refutar o Olavo de Carvalho. Ele pega uma opiniãozinha minha deste tamanho, que ele interpreta errado, reclama um pouco dela e diz que refutou, ele nem diz que refutou aquela opinião, ele diz, refutei o Olavo de Carvalho. E o que é isso, meu Deus do céu? Você veja, quando o Goethe lançou a sua teoria das cores, praticamente nenhum físico do mundo concordou porque ele seguia a óptica do Newton. Mesmo que eles reclamaram, jamais disse, refutei Goethe. Nenhum deles se vangloriu disso. Você tem uma noção do tamanho das coisas. Então, hoje em dia, aparece esse camarada, agora aparece um tal de Crayson, que é o discípulo do seu Crayson. É o seu Crayson sem cabelo e sem inteligência. Porque o seu Crayson era muito inteligente. E esse cara faz isso, ele pega lá um negócio de raciocínio, chega a ser maravilhoso. Ele pega um trechinho do Schopenhauer, ele diz, um dos truques de heerística, que é a falsa retórica, é você associar a ideia, uma ideia que você deseja combater a alguma coisa que é reconhecidamente maligna. E daí você não precisa refutar, porque você já associou. Por exemplo, você diz, isso é fascismo, isso é nazismo, isso é racismo. E daí ele diz, sabe o que o Olavo de Carvalho faz? Ele tenta desmoralizar as ideias chamando-as de esquerdistas. Primeiro lugar, esquerdista não é reconhecidamente algo de mal, ao contrário, é reconhecido como uma virtude. Segundo lugar, eu jamais xinguei alguém de esquerdista. Eu só chamo de esquerdista o cara que se declara esquerdista. O cara que é membro do PT, é membro do PCdoB, é membro do PSOL, então ele tem orgulho de ser esquerdista. Eu estou designando por aquilo que ele é. Agora, vem este animal, rapaz. Esse cara, me parece, sabe esse pós-sumo, esse bichinho que anda aí? É um pós-sumo. É o que é que vocês vão ver com uma semelhança incrível. Então, você tem toda a razão, minha filha. É muito difícil não ser um cientista medíocre hoje. mais, busque os escritos dos grandes cientistas do passado. Santiago Ramon e Cajal, está certo? O Jacob von Uexkul, U-E-X-K-U-L-L. Existe um cientista americano chamado Lewis Thomas, escreveu um livro maravilhoso, foi publicado no Brasil, As Vidas de uma Célula. Veja o que que é? Ciência com Cabeça. Leia as Memórias do Wernher von Heisenberg, que foi, eu li na tradução espanhola, Diálogos sobre la Física Atômica. No original tem outro título, mas a Biblioteca de Autores Cristianos publicou com esse título. Nessa época, você tinha grandes cientistas que realmente pensavam. Hoje em dia, por exemplo, eu acho o doutor David Berlinski um homem que sabe pensar. isso não quer dizer que ele esteja certo em tudo, mas ele tem formação filosófica, escreveu livros de filosofia importante, e ele sabe analisar as coisas, confrontar o que está no livro de texto com a realidade. Ele sabe fazer isso, e é o que o pessoal não sabe fazer hoje. Porque aí, no Brasil, procurou Rafael de Paula, meu Deus do céu. Procura hoje o doutor Wolfgang Schmitt. Esses são grandes cientistas que estão em ação no mundo de hoje. Nem tudo está acabado. Mire-se no exemplo do Rafael de Paula e do Wolfgang Schmitt, e você não vai errar. O Hélio Angotti está fazendo um belíssimo trabalho na medicina. Claro, claro, claro. Aqui, José Cardoso pergunta, eu gostaria de saber como participar dos grupos de transcrição. É muito simples você procurar lá no Facebook, a Jussara Freire, Jussara Reis, perdão, desculpa, Jussara Reis, e a Mariana Belmonté. São as responsáveis pelo nosso grupo de transcrição. Daí você combina com elas. Leandro Santos. Os livros de Luís Laverne traduzidos pela leitura e as realizações são recomendáveis? Claro que são as traduções, eu acho difícil traduzir o Luís Laverne. Tem muitos nuances do francês que a tradução não pega, mas é o que tem. Como é que eu não vou ficar descendo o cacete? Eu acho que as realizações é de forma muito fosfórica, é para jogar, ir nos olhos dos outros, parecer bonito e tal. Ligo mais para isso do que para a seriedade do trabalho. Isso eu já acusei, sobretudo no caso do Mário Ferreira dos Santos, porque eles fizeram ali imperdoável. Mas no caso do Luís Laverne, eu acho que a tradução até que quebra o lugar. Mas eu lhe recomendo, treine a língua francesa e leia o Luís Laverne francês, que é uma maravilha, gente. O Luís Laverne é talvez o melhor expositor filosófico de todos os tempos. Bom, então... Ah, aqui. Genário Dantas. Professor, domingo passado foi a primeira parte da prova do Enem, o que chamou bastante tempo. Sobrou algumas questões elaboradas, tem uma questão que falava sobre o tal dialeto gay e travesti. Ah, isso aqui. Eles dizem que isso é da tradição yoruba. Eu duvido e faço pouco, porque eu sei da hostilidade profunda do movimento negro para com esse negócio gayzista. Eu estava na Bahia quando o Luís Motts, líder gayzista, disse que o zumbi era gay. E o pessoal do movimento negro só faltou matá-lo. Eles não querem envolvimento com essa coisa. E nós sabemos que na África as práticas gayzistas são muito mal vistas pela maioria. Então, ligação de cultura yoruba e gayzismo, ó, isso para mim é antropologia de botiquim. Então, bom, por hoje, acho que é isso. Vocês entenderam a primeira parte da aula? Aquilo lá é de uma importância extraordinária, gente. porque é a origem da situação que está aí e você vê que está tudo invertido, está tudo de cabeça para baixo. Eles não sabem o que é esquerda e direita mais. Eles não têm mais a menor ideia. Eles estão falando, 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 mas é só loucura que vem. Bom, então, até a semana que vem. Muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.